Tudo bem? Tudo bem. A pergunta que eu te faço, em relação, voltando a falar do seu sistema novo, o sistema defensivo do São Paulo, conforme o André destacou, tem peças realmente muito interessantes, individualmente falando. Mas ao longo de 2017, em mais de um momento, a gente viu muitas críticas em relação ao setor defensivo, à fase defensiva do São Paulo, time que chegou a tomar muitos gols. Como é que você, como oponente ao longo de 2017, agora como jogador do São Paulo, viu o time nesse setor, como é que você viu a equipe na fase defensiva no ano passado? Eu acho que a equipe terminou bem. A equipe no final do campeonato já tinha outra postura, a equipe já tinha se acertado. Eu acho que a equipe do São Paulo está numa crescente. Esse ano a equipe tem se fortalecido, tem procurado contratar peças para fortalecer ainda mais o grupo. E é isso, eu acho que vai ser um ano muito corrido, um ano de Copa do Mundo. Eu acho que vai precisar de um grupo forte, porque a gente sabe que jogar quarta e domingo não é fácil. Ninguém consegue manter o nível jogando dessa forma. E o São Paulo está certo de contratar jogadores que possam manter o nível dentro das competições que foram disputadas. E estou aqui para ajudar, como sempre fiz, nos cursos que passei. E espero que toda expectativa em mim criada, eu possa corresponder. E aí E aí E aí